Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo tapete oval Melancia. Ele é criação de nossa amiga e artesã Helene Posselti. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes do nosso maravilhoso tapete. Olha aqui, ó, bem de pertinho. Olha esse bico aqui, ó, que dá um charme à nossa peça. Olha as sementes, que perfeição. Dando todo o destaque à nossa peça. Olha aqui, ó. Esse belíssimo tapete ficou com 1,05 m de comprimento por 62 de largura. Ficou um excelente tamanho. Vou dar algumas dicas aqui para todas vocês. Esse aqui é o tapete menor. Posso fazer uma passadeira? Sim, com certeza. No menor, eu utilizei um cordão com 70 correntinhas iniciais. Para fazer a passadeira, vocês vão trabalhar um cordão com 140 correntinhas e vão ter uma passadeira de 1,65 m. Eu sei que vocês sempre me perguntam e eu já estou deixando aí a dica para todas vocês. Mas a aulinha de hoje é desse belíssimo tapete de 1,05 m por 62 de largura. Vamos lá para a nossa lista de materiais. Então, meus amores, vamos lá para o nosso passo a passo, mas antes eu vou dar aqui algumas explicações. Esse belíssimo tapete de melancia oval, ele tem 1,05 m de comprimento. Então, eu quero fazer menor. Eu posso fazer somente com 50 correntinhas? A nossa peça tem... Eu vou fazer com 70 correntinhas. O que que acontece? Pode fazer com 50, sim, mas eu não aconselho. O que eu vou orientar vocês? Observem aqui, ó. Nós temos aqui três carreiras de semente, ó. Uma, duas, três. Não fazer a última, ó. Essas três carreiras aqui, ó. Porque automaticamente vai diminuir tanto na largura como no comprimento. Vai ficar com os 80 cm, tamanho padrão. Entenderam? Ó, eu tiro essas três carreiras aqui, que são três repetições de semente. Uma carreira, duas, três. Três repetições. Eu tiro essa última repetição e já começo aqui, ó. Automaticamente, ele vai ficar menor no comprimento e na largura. Tá ok? Então, vamos lá para nossas correntinhas iniciais. Então, aqui, ó, com o Barroco Maxi Color, fio 6 e agulha Soft 3,5. Tá ok? Faço aqui, ó. Faço aqui a minha laçadinha, como de costume. E agora, eu vou trabalhar um cordão com 70 correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou concluir o meu cordão com 70 correntinhas e já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui o meu cordão com 70 correntinhas. Ficando dessa forma. Agora, aqui, ó. Tenho aqui 70 correntinhas. Observem aqui, ó. Eu faço mais duas e volto na quarta de base. E vou trabalhar um ponto alto em cada correntinha de base. Vou trabalhar um ponto alto em cada correntinha de base, ó. Dessa forma. Observem aqui como está ficando. Então, vamos lá. Eu trabalho um ponto alto em cada correntinha de base. Vamos trabalhar assim até o final do nosso cordão e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Ponto alto em cada correntinha de base. Tá ok? Agora, vamos lá. Aqui, ó. Na última correntinha de base. Trabalhei aqui um ponto alto. Faço mais quatro. Um. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Totalizando cinco. Vamos conferir aqui, ó. Na última correntinha aqui do meu cordão de correntinha, trabalhei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ok, ó? Bem certinho. Cinco pontos altos. Vamos deixar focar bem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ok? E agora, eu dou continuidade. Fazendo, ó. Um ponto alto. Vamos lá. Em cada ponto aqui de base. Ó. Sempre dessa forma. Um ponto alto. Em cada correntinha aqui, ó. Cada ponto de base aqui. Ó. Ficando dessa forma. Observe. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ok, ó? Olha aqui, ó. Mostrando bem certinho. E agora, eu vou trabalhar sempre dessa forma. E já aproveita aqui, ó. Pra esconder o meu fio. E meu acabamento ficar perfeito. Sempre dessa forma. Um ponto alto. Até o final da nossa carreira. E eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Ficando dessa forma aqui, a minha base. Agora, vamos lá. Observem aqui, ó. Já vou finalizar. Trabalhei até aqui, ó. Só não trabalhei aqui, ó. Nas três correntinhas. Ó. Bem certinho. Eu tenho aqui, ó. Três correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. Vamos fazer nossa marcação. Um, dois, três, quatro. Até o quinto. Tá ok? Até o quinto ponto. Façam as marcações, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto de base. Passa um fiozinho, marcador. Só pra ficar bem certinho. Agora, vamos lá. No quinto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vim aqui, ó. Na terceira correntinha. E vou trabalhar, ó. Quatro pontos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Vamos conferir, ó. Observem aqui, ó. Trabalhei. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou finalizar. Ó. Aqui, ó. Na correntinha. Com o baixíssimo. Ó. Fica bem certinho. Tá ok, ó. Finalizei. Agora, eu vou caminhar com o baixíssimo até aqui, ó. Contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Até aqui, ó. Onde finalizamos com o baixíssimo. Vou caminhar pegando a alcinha de trás, ó. Sempre dessa forma. Aqui. Agora, eu já posso tirar. E vou subir, ó. Duas correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Tá ok? E vou trabalhar mais quatro. Pegando a alcinha de trás. Um. Dois. Três. Quatro. Totalizando cinco. As duas correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Dessa forma aqui. Ó. Bem tranquilo. Agora, no sexto de base, eu faço um relevo. Um ponto alto, pego pela frente. Não aperto o ponto pra ficar bem bonito. Novamente, vou repetir aqui cinco pontos altos. Pegando na alcinha de trás do ponto. Formando essa nervurazinha aqui, ó. Dois. Três. Quatro. E agora, assim, o meu quinto. Cinco pontos. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto de base, ó. Um relevo. Um ponto alto, pego pela frente. Sempre dessa forma. Cinco pontos, um relevo. Cinco pontos altos e um relevo. Até o final e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre da mesma forma. Cinco, um relevo. Cinco pontos, um relevo. Pegando aqui, ó. Na alcinha de trás aqui, ó. Formando essa nervurazinha aqui. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze grupinhos. Aqui, ó. Cheguei aqui na minha curvinha aqui, onde eu faço meus aumentos. Tenho cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ok? Ó. No primeiro aqui, ó. Eu faço um ponto alto. No mesmo, um relevo. Dessa forma. No próximo, um ponto alto. No mesmo, que eu trabalhei um ponto alto, um relevo. Vamos lá. Um ponto alto. Pegando na alcinha de trás. Um relevo. Fico com seis relevos, ó. Vou mostrar. Um ponto alto. No mesmo, ó. Meu relevo. Vamos lá. Um ponto alto. No mesmo, um relevo. E agora, eu já vou aqui, ó. Olha. Primeiro ponto aqui, depois dos cinco. Um ponto alto. Novamente, ó. Pra ficar certinho. E no mesmo, um relevo. Eu fico com seis relevos. Tá ok, ó? Então, vamos lá. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis relevos intercalados por um ponto. Em cada ponto aqui, eu fiquei com dois. Um ponto alto no mesmo relevo. Ó. Fiquei com um total de seis relevos. E aqui, ó. E aqui, ó. Observem que o último relevo cai aqui, ó. Aqui foi cinco pontos. Já cai aqui, ó. No primeiro. Depois dos cinco pontos altos. Tá ok? E agora, eu vou ter uma diferença aqui, uma pequena diferença. Vamos lá. Faço aqui no primeiro ponto, ó. Pegando na alcinha de trás, depois do meu relevo. Dois juntinhos. Um. Dois. Dois pontos. Tá ok? Aí, eu faço um. Dois. Ó, pegando na alcinha de trás. Três. Observem, ó. Fiz um aumento. Ó. Um aumento. E três pontos. Falta mais um. Ó. Um aumento aqui, ó. Dois juntinhos. Na verdade, é só pra ficar perfeitinho aqui, ó. Fiz dois juntinhos. Um, dois, três, quatro. Tá ok? E agora, ó. O meu relevo. Ficando dessa forma. Bem tranquilo. Agora, eu vou repetir cinco pontos. Pegando na alcinha de trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No sexto de base, um relevo. Sempre dessa forma. Até o final. E eu já retorno. Prontinho. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Observe aqui onde eu estou aqui na minha base. Ó. Meu canto. Eu tenho dois pontos, ó. Tenho cinco. E dois aqui. Agora, observe. Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Um, dois, três, quatro, cinco. Um relevo. Um ponto. Um ponto. Um ponto alto. E agora, aqui, ó. Começando no meu, aqui, ó. No meu, primeiro aqui do meus cinco. Vou fazer um ponto alto. E no mesmo, um relevo. Esse espacinho aqui é muito importante pra depois, quando eu estiver colocando as sementes. Tá ok? Ó. Então, ficou dessa forma. Fiz aqui meu relevo. Um ponto. Ó. Vamos novamente. Cinco, um relevo. Fiz um ponto alto. Comecei aqui agora, ó. Vou trabalhar no primeiro aqui. No primeiro ponto alto aqui, dois, cinco. Pegando a alcinha de trás, o meu segundo. No mesmo, no mesmo, um ponto alto. Agora, vai ser sempre dessa forma. Um ponto alto no segundo aqui, dois, cinco. E um relevo. Vamos lá. Ó. No terceiro, ó. Um ponto alto. E depois, o relevo. Vou para o quarto. Um ponto alto. E agora, assim, ó. O meu relevo. É automático. Agora, novamente. Um ponto alto. E um relevo. Vamos lá. Observem aqui. Já trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. Eu preciso de seis relevos. Então, vamos lá. No próximo aqui, ó. Pegando aqui na alcinha de trás. Um ponto alto. No mesmo. Um relevo. Agora, assim, eu fiquei com seis relevos. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos novamente. Começando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis relevos. Tá ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis relevos. Ficando dessa forma aqui. O meu trabalho. Tá ok? Agora, observem. Ó, eu tenho dois pontos aqui pra finalizar. Pegando aqui na alcinha de trás. Eu faço dois juntinhos. Um. Dois. E agora, ó. No próximo aqui, ó. Um relevo. E finalizo. Na segunda correntinha com o baixíssimo. E finalizei a minha carreira. Ficando. Vamos deixar focar. Dessa forma. Ó. Bem certinho. Tá ok? Tá ok? Em todos os ângulos. Pra facilitar, ó. Seis relevos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois pontos. Um relevo. Finalizei na segunda correntinha. Tá ok? Prontinho, meus amores. Então, vamos dar continuidade. Finalizei aqui na segunda correntinha com o baixíssimo. Vou finalizar novamente. Desculpa, vou caminhar com o baixíssimo. Para o próximo ponto. Subo duas correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos. Tá ok, ó. Finalizei na segunda correntinha. E caminhei com mais um baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Relevo sobre relevo. Não aperto aqui o ponto. Pronto. Cinco pontos. Pegando na alcinha de trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relevo sobre relevo. Dessa forma. Cinco pontos, um relevo. Cinco pontos, um relevo. Relevo sobre relevo. Vamos trabalhar assim. E eu já retorno quando chegar novamente nos aumentos. Prontinho, meus amores. Cheguei novamente aqui, ó. Nos seis relevos. Então, observem. No último grupinho aqui, ó. Um relevo. Relevo sobre relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora aqui, ó. No sexto ponto de base. Eu faço dois juntinho. Um. Dois. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá ok? E agora, ó, observem. Relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Não aperto o ponto. Agora aqui, em cada ponto aqui, entre um relevo e outro, eu faço um aumento. Dois juntinhos. Um. Dois. Relevo sobre relevo. Vamos lá. Novamente aqui, eu tenho um ponto. Pegando a alcinha de trás, eu faço dois. Um. Dois. Vamos lá. Relevo sobre relevo. Novamente aqui, ó. Dessa forma. Vamos trabalhar. Entre um relevo e outro, eu faço o meu aumento. Dois pontos. Ó. Entre um relevo e outro, um aumento. Dois juntinhos. Um. Dois. Ó. Já tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E relevo sobre relevo. Vamos lá. Novamente aqui, ó. Dois juntinhos. No ponto alto, é sempre dois juntinhos. Relevo sobre relevo. Vamos lá. Aqui, ó. Observe. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Novamente aqui, ó. Observem. Dois juntinhos. No ponto alto. E relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Aqui eu fiquei com um total. Já vou mostrar bem certinho. De seis relevos. Observem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Iniciei aqui com dois. Depois fui fazendo dois, um relevo, dois, um relevo, dois, um relevo, dois, um relevo. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis relevos. Tá ok? Fica dessa forma. Antes de iniciar o primeiro relevo aqui, eu fiz um aumento. Dois juntinhos. Não posso esquecer. Prontinho. Eu trabalhei seis relevos. E aqui, ó. Da mesma forma que eu coloquei dois juntinhos, eu vou colocar aqui também. No primeiro ponto, dois juntinhos. Um. Dois. Então, eu fiquei com seis relevos e sete grupinhos com dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá ok? E agora aqui, ó. É só trabalhar ponto alto em cada ponto de base, bem tranquilo. Vamos lá. Um ponto alto, pegando na alcinha de trás. Ó. Dessa forma eu fiquei. Aqui o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, relevo sobre relevo. Esse tapete fica muito bonito. Ó. Novamente aqui, ó. Pegando na alcinha de trás, eu vou trabalhar um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Relevo sobre relevo. Até o final e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Novamente, cheguei aqui, ó. Observem. Fiz aqui meu último relevo, ó. Cinco, um relevo. Cinco, um relevo. Sempre dessa forma. Aqui eu tenho dois pontos e já inicia aqui, ó. Aquela repetição de relevo. Onde eu faço os meus aumentos. Então, observem aqui. No primeiro ponto aqui, ó. Pegando na alcinha de trás, um aumento. Dois juntinhos. Um. Dois. E no próximo, um. Tá ok, ó. Dois juntinhos e um. Relevo sobre relevo. Dessa forma. Agora, novamente aqui, ó. Entra um relevo e outro. Eu tenho um ponto alto. No ponto alto, eu vou trabalhar sempre o meu aumento. Dois pontos altos juntinhos. Vou ficar com um total de sete repetições de dois pontos altos. Relevo sobre relevo. Aqui é bem tranquilo. No ponto alto, dois juntinhos. Um aumento. Um. Dois. Relevo sobre relevo. Vamos lá. Um. Bem tranquilo. Dois. Um relevo e dois pontos, ó. Observem. Relevo sobre relevo. Novamente aqui, ó. Pegando na alcinha de trás, ó. No ponto alto, eu faço dois juntinhos. Um. Dois. Relevo sobre relevo. Vamos lá. Novamente aqui, ó. No ponto alto, dois. Somente pegando na alcinha de trás. Um. Dois. E aqui, ó. Relevo sobre relevo. Vamos ver aqui. Ó. Já tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis relevos. Tá certinho aqui a quantidade de relevo. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Um grupinho. Dois, três, quatro, cinco, seis. Falta um aqui. Fiz meu sexto relevo. E aqui, ó. Ó. Pegando aqui, ó. Na alcinha de trás, eu faço dois juntinhos. Tá ok? Ficando com sete repetições de dois pontos altos. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá ok? Ficando dessa forma. Prontinho, meus amores. Então, eu tenho aqui, ó. Seis relevos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete repetições com dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu vou fazer a sétima. Pegando a alcinha de trás. Dois juntinhos. Dessa forma. No próximo ponto, ó. Um ponto alto. Fiquei aqui, ó. Com sete repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. E seis relevos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora aqui, ó. Relevo sobre relevo. Dessa forma. E um ponto alto aqui, ó. Caminhamos para o próximo com baixíssimo, mas eu faço um aqui. Vou finalizar a segunda correntinha. Ó. Ficando dessa forma. Relevo sobre relevo. Aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou caminhar, ó. Com baixíssimo, observem. Um baixíssimo. Dois baixíssimos. Até aqui, ó. Tá ok? Subo duas correntinhas. No próximo ponto, ó. Pegando na alcinha de trás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Duas correntinhas. Faz a vez um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Observem, ó. Que meu relevo vai ficar aqui, ó. Entra um relevo e outro no terceiro de base. Tá ok, ó? Aqui eu faço meu relevo. Ó, bem tranquilo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. No final, cinco pontos, um relevo. Cinco pontos altos, um relevo. O relevo é sempre aqui no terceiro de base. Vou concluir e já retorno. Prontinho, meus amores. Fiz aqui, ó. Dez repetições de cinco pontos altos intercalados por um relevo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez repetições de cinco pontos altos e um relevo. O relevo é sempre no terceiro aqui de base. Fica certinho. Agora, observem aqui, ó. Vou trabalhar três pontos altos. Um, no próximo. Dois, no próximo. Três. Trabalhei aqui, ó. Três pontos altos ficando dessa forma. No próximo, ó. Um relevo. Tá ok? Três pontos altos e um relevo. O relevo caiu bem aqui, ó. No segundo ponto alto do meu aumento aqui, ó. Da carreira de base. Agora, aqui, ó. No relevo, aqui, pegando na alcinha de trás, eu vou fazer um aumento. Dois juntinhos. Um. Dois. No próximo, ó. Um ponto alto. Fiquei com três, ó. Um aumento, dois juntinhos e no próximo, um ponto. Agora, aqui, eu faço o meu relevo. Dessa forma. Vamos lá. Novamente, ó. Observem. No relevo, eu vou trabalhar um aumento. Um. Dois. Dessa forma. No próximo, aqui, ó. Pegando na alcinha de trás, um ponto alto. Aqui, ó. No segundo ponto. Aqui, ó. De base. Um relevo. Observem. Já tem aqui, ó. Um. Dois aumentos. Dois juntinhos. Novamente, aqui, ó. No relevo, dois pontos juntinhos. Um. Dois. No próximo, um ponto. Ó. Meu terceiro aumento. Vamos lá. E aqui, ó. O meu relevo. Bem tranquilo. Um. Dois. Três aumentos. Vamos para o quarto. No relevo, dois juntinhos. Um. Dois. No próximo, somente um ponto. Vamos lá. E aqui, ó. O meu relevo. Observem que estamos mudando o local do relevo. Já tenho aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro aumentos. Vamos lá. Novamente, aqui, ó. No meu relevo. Vou trabalhar dois pontos altos. Um. Dois. No próximo, um ponto. Observem que eu tô ficando. Três, um relevo. Três, um relevo. Tá ok? Fiz aqui, ó. Um aumento e um ponto alto. E aqui, ó. Um relevo. Vamos lá. Observem aqui, ó. Já tenho. Ó. Bem certinho. Um aumento. Dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. No relevo. Meu aumento. Um. Dois. Sempre no relevo, eu faço dois pontos altos juntos. Tá ok? Sempre no relevo. Pra facilitar a distribuição de ponto. Tá ok, ó? Fica dois juntinhos. Tá ok? Agora, vamos dar continuidade. Então, ficou dessa forma. Vou dar novamente uma passada. Eu tenho aqui, ó. Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Ó. Fiquei com um aumento. Dois, três, quatro, cinco. Seis aumentos. Tá ok? Com dois pontos. Sendo em cima do relevo. E observem que eu mudei aqui, ó. A dinâmica. Os relevos mudaram de local. Tá ok? Então, ficou dessa forma. Prontinho, meus amores. Então, vamos dar continuidade. Até aqui, ó. Fiquei com seis aumentos. Eu vou precisar de um total de sete. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, o sexto. Dois pontos altos juntos no relevo. E aqui, ó. Eu faço mais um ponto alto. Ficando com três. E agora, ó. Um relevo. Então, já tenho aqui, ó. Seis aumentos. Eu preciso no total de sete. Então, aqui, ó. Faço dois juntinhos. Ó. Dois juntinhos. No próximo aqui, ó. Um. E agora, assim, um relevo. É importante fazer essa distribuição aqui de ponto. Porque vamos começar a colocar as sementes. E tem que fechar certinho. Tá ok? Ó. Então, fiquei com sete aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, vamos trabalhar cinco pontos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos. Observem aqui, ó. E vai cair perfeitamente, ó. Aqui caiu, ó. Aqui. Agora, aqui vai cair exatamente no terceiro de base. Um, dois. E no meu terceiro, um relevo. Fica perfeitinho a contagem. Ó. Dessa forma. Novamente, cinco. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Cinco pontos. Pegando na alcinha de trás. E aqui, ó. No meu relevo. No terceiro de base. Vamos trabalhar assim. E logo, eu retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Cinco pontos altos, um relevo. Cinco pontos altos e um relevo. O relevo sempre aqui no terceiro de base. Agora, observem aqui, ó. Exatamente onde eu estou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Já passei aqui do relevo. E caí aqui, ó. O meu quinto caiu aqui, ó. No segundo ponto do meu aumento da carreira de base. Tá ok? E agora aqui, ó. Um relevo. Ó. No ponto alto. Dessa forma. No relevo. Agora, eu vou começar, ó. Dois juntinhos. Um. Dois. No próximo, somente um. E agora aqui, ó. O meu relevo. Vamos lá. No relevo. Meu aumento. Dois juntinhos. Vamos lá. Um. Dois. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Pegando na alcinha de trás do meu relevo. Agora, um ponto. Ficando com três. E aqui, ó. Meu relevo. Observem que mudou aqui o local do relevo. No relevo, dois pontos. Um. Dois. Ó. No relevo, dois pontos. No próximo, um ponto alto. E agora, aqui no ponto alto, um relevo. Ó. Aqui eu iniciei, ó. Já tenho aqui um, dois, três aumentos. Tá ok? Fica assim. Um relevo, três pontos. Um relevo, três pontos. Vamos concluir aqui sempre dessa mesma forma. No relevo, eu faço o meu aumento. Ó. No relevo, eu faço o meu aumento. Dois juntinhos. No próximo, somente um ponto alto. Ficando com três. E um relevo. Três pontos, um relevo. Três pontos, um relevo. Tá ok? Bem tranquilo. Vou concluir e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Preciso ficar com sete aumentos. Sete repetições. Tem que ter meu aumento aqui. E é sempre no relevo. Então, observe. Eu já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. Agora, eu vou fazer aqui o meu sétimo. Tem um ponto alto aqui. Eu vou trabalhar um. Pegando na alcinha de trás. No meu relevo, dois. Ó. Ficando aqui já com o meu sétimo aumento. Tá ok, ó? Aqui eu fiquei com dois. No relevo. Ficando com sete. Fechou aqui meus sete. Agora, eu faço dois pontos. Um. Dois. Um ponto alto, um relevo e dois pontos em cada ponto de base. Tem o meu sétimo aumento aqui. Agora, ó. Observe. Aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui. Eu vou trabalhar o meu relevo. Fechando perfeitamente. Na segunda correntinha, eu fecho com baixíssimo. Ó. Fica certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, o relevo. Tá ok? Ó. E aqui, eu aumentei um grupinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, um lado compensa o outro. Fica perfeitinho a contagem. Vou caminhar novamente, ó. Com um baixíssimo. Dessa forma. Observem. Caminhei com um baixíssimo. E agora, ó. Eu vou subir aqui, ó. Duas correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. Vamos lá. Dois. No próximo. Três. Quatro. Aqui, ó. Relevo sobre relevo. Trabalhei, ó. Quatro pontos e relevo sobre relevo. Aqui, eu vou repetir cinco. Um. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relevo sobre relevo. É bem tranquila essa carreira. Cinco pontos, relevo sobre relevo. Cinco pontos, relevo sobre relevo. Vou concluir e logo retorno. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Eu tenho aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez grupinhos novamente. Cinco pontos, um relevo. Um, dois, três, quatro, cinco, um relevo. Agora, aqui, eu vou repetir três. Ó. Pegando a alcinha de trás. Um. Dois. Três. Três. Três pontos altos. Observem. E aqui, ó. Meu relevo. Relevo sobre relevo. Dessa forma. Agora, eu faço um ponto alto. No segundo de base, um aumento. Dois juntinhos, ó. E um ponto alto. Então, observem. Então, observem. Um ponto alto. No segundo de base aqui, ó. Um aumento e um. Fiquei com quatro. Um, dois, três, quatro. E relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Ó. Vamos lá. No primeiro ponto aqui de base, ó. Primeiro ponto aqui do meu aumento da carreira de base, um ponto alto. No próximo, no segundo, dois juntinhos. Um. Dois. No próximo, somente um. Agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro. No segundo, meu aumento. Dois juntinhos. E relevo sobre relevo. Ó. Já tenho um aumento, dois aumentos. Vou mostrar mais uma vez. Então, vamos lá, ó. No primeiro ponto aqui, ó. Relevo sobre relevo. Faço um ponto alto. No próximo, um aumento. Dois juntinhos. Um. Dois. No próximo, somente um. Fiquei com quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Tá ok? Ó. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto. Fiquei com quatro. Relevo sobre relevo. Vamos trabalhar um total de seis aumentos. Seis repetições de quatro pontos altos intercalados por um relevo. Um, dois, já tenho aqui três aumentos. Vou trabalhar os meus restantes e já retorno. Vou ficar com um total de seis grupinhos de quatro pontos altos. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Fiquei com seis aumentos. Seis grupinhos de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis grupinhos intercalados pelos relevos. Seis grupinhos, tá? Seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bem certinho. Fica perfeitinho aqui a distribuição. Agora, observe. Vou trabalhar aqui, ó. Três pontos. Um, vamos lá. Dois, três. Ó. Fiz seis aumentos. Aqui, só três pontos. E um relevo. Relevo sobre relevo. Dessa forma. Tá ok, ó? Relevo sobre relevo. Três pontos e relevo sobre relevo. Agora, aqui é bem tranquilo. Cinco pontos altos. Pegando novamente. Sempre na alcinha de trás. Três. Quatro. Vamos lá. Cinco. Relevo sobre relevo. Agora, é bem tranquilo. Cinco pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um relevo. Cinco pontos altos. Relevo sobre relevo. E eu logo retorno. Quando chegar novamente no aumento. Prontinho. Fui trabalhando sempre dessa forma. Cinco pontos, um relevo. Cinco pontos, um relevo. Vamos, observem. E aqui, ó. Fiz cinco pontos e um relevo. Já tem aqui, ó. Três pontos altos de base. Agora, eu vou começar a fazer meu aumento. Observem. Ó. No primeiro aqui, um ponto. No segundo, dois juntinhos. Dois juntinhos. No próximo, somente um. Fiquei com quatro. Ó. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos. Vamos lá. Agora, relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Meu primeiro aumento. Vamos lá. No primeiro ponto de base, um ponto. No próximo, dois juntinhos. Um, dois. No próximo, um. Ficando com quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Relevo sobre relevo. Ó. Tenho um, dois aumentos. Vou ficar com seis aumentos. Então, vou fazer mais um. Vamos lá. No primeiro ponto aqui da minha base, um ponto. No segundo, meu aumento. Dois juntinhos. Um. Dois. No próximo, um. Totalizando quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos. Ó. Um. Um ponto no próximo. Dois juntinhos. E mais um. Um, dois, três, quatro. Tá ok? Um aumento. Dois. Estou aqui no terceiro. E relevo sobre relevo. Tá ok? Um aumento. Dois, três. Aqui da mesma forma. No primeiro ponto, um ponto alto. Estou no quarto aumento. Agora, dois juntinhos. Um. Dois. E no próximo, somente um. Ficando com quatro. Observe. Um, um aumento e mais um. Um, dois, três, quatro. Tá ok, ó? O aumento é aqui, ó. Um ponto, dois juntinhos e um ponto. E relevo sobre relevo. Vou ficar com seis aumentos. Já tenho um, dois, três, quatro. Vou concluir os meus restantes e já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui meus seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá ok? E agora aqui, ó. Relevo sobre relevo e trabalhei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Não posso esquecer. Eu fiquei com seis aumentos. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relevo sobre relevo. Aqui eu repeti cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu faço relevo. Não aperto ponto. Aqui eu caminhei com baixíssimo para o próximo. Eu não posso esquecer de fazer um ponto alto. Finalizei aqui na segunda correntinha com baixíssimo. Ficando dessa forma. Vou caminhar mais dois baixíssimos. Um, dois. Vou subir duas correntinhas. Tá ok? Agora eu trabalho um ponto alto. Um, dois, três. O terceiro cai aqui, ó. Na alcinha de trás do relevo. O meu quarto. Agora o quinto eu não fecho por completo. Vou deixar duas alcinhas aqui na agulha. Tá ok? E vamos lá aqui, ó. Com o barroco maxicolo em preto. Eu vou laçar aqui o meu fio. Dessa forma. Vamos trabalhar com o fio conduzido. Agora eu vou fazer aqui, ó. Observem que cai no terceiro de base. Um, dois, é no meu terceiro. O meu relevo. Não aperto. Agora eu não vou fechar por completo. Novamente, ó. Vamos trabalhar aqui um relevo. Não aperto o ponto. Ó. Um relevo. E não vou fechar por completo. Agora eu venho aqui, ó. Com o fio em vermelho. Esse fiozinho aqui, ó. Eu faço o arremate no final do trabalho. Tá ok, ó? Agora eu venho com o fio. Observe. Em vermelho. E fecho o meu ponto por completo. Ficando dessa forma. Agora eu vou trabalhar com o meu fio conduzido. Observem. É muito importante essa dica. Estamos acostumados a trabalhar com o fio conduzido. E ele fica aqui embaixo. Agora eu vou ensinar vocês uma forma dele ficar aqui em cima. E o acabamento fica maravilhoso. Fica imperceptível. Tá ok? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desta técnica. E vão aplicar em outros trabalhos. Então, vamos lá. Ó, eu tenho meu fio aqui, ó. Em preto e em vermelho. Eu vou laçar o meu fio, ó. Em preto. Para a parte de trás, ó. Observem aqui, ó. Laçar. Para a parte de trás. Dessa forma. E agora, eu vou pegar aqui o meu fio em vermelho e vou trabalhar aqui um ponto alto. Ó. Não vou fechar por completo. Agora eu venho com o fio preto. E fecho o meu ponto por completo. Dessa forma. Ó, fica imperceptível. Observem que eu já estou com o meu fio aqui na parte de cima do meu trabalho. E não aqui na parte de baixo. Vamos trabalhar aqui cinco pontos altos. Tá ok? Cinco pontos altos. Então, vamos lá. Novamente, ó. Laço o fio em preto para a parte de trás. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Não fechando por completo. Agora sim, eu volto o fio e fecho. Ó. Dessa forma. E ele tá ficando aqui, ó. Bem escondidinha. Ó. E a parte de trás fica perfeita. Vamos lá. Laço o fio, ó. Em preto para a parte de trás do meu trabalho, ó. Observem aqui, ó. Vamos lá, ó. Em todos os ângulos, ó. O fio tá aqui. Eu passo ele para a parte de trás, ó. E vou fazer um ponto alto e não fecho por completo. Ó. Um ponto alto. Fiquei com duas alcinhas na agulha. Agora sim, eu laço o meu fio pra cá e fecho por completo. Dessa forma. Olha aqui o fio. Olha atrás como fica perfeitinho a parte da frente. Fica maravilhoso o acabamento. Vamos novamente. Laço o fio para a parte de trás do meu trabalho e vou fazer mais um ponto alto. Não fecho por completo. O meu quarto. Agora sim, volto o fio e fecho o meu ponto alto por completo. Dessa forma. Tá ok? Eu já fiz aqui quatro pontos. Vamos mais uma vez, ó. Eu estou com o meu fio preto, eu vou laçar para a parte de trás e faço um ponto alto aqui, ó. Não vou fechar por completo. Fiquei com duas alcinhas na agulha. Volto o fio preto e fecho aqui, ó. Meu ponto. Ó. Fica imperceptível o acabamento. Ó. Fica perfeitinho. Vocês vão se encantar por esta técnica. Agora, fiz um, dois, três, quatro, cinco e vou fazer um relevo. Ó. Um relevo. Observem aqui, ó. Novamente, ó. Laço o fio para a parte de trás, ó. E vou trabalhar aqui um relevo em vermelho. No terceiro de base. Um, dois e no meu terceiro. Não aperto o ponto, ó. Tiro duas alcinhas e agora aqui, ó. Volto o meu fio. Fechei. Ó. Ficando dessa forma. Novamente, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Da mesma forma. Um ponto alto. Agora, volto o fio e fecho por completo. Laço para a parte de trás. Vamos lá. O meu segundo. É bem tranquilo. O meu terceiro ponto. Olha como fica aqui. O acabamento fica maravilhoso. Fica imperceptível. Olha, relevo. Um, dois, três. Novamente, para a parte de trás. Vou fazer aqui o meu quarto ponto. Vamos lá. Ó. Não fecho. Agora sim, eu laço. Fechei. Já tenho um, dois, três, quatro. O quinto, eu não vou fechar por completo. Observem. Ó. Agora, eu volto a trabalhar com o fio em preto. Ó. Observem. Ó. Tenho duas alcinhas. E agora sim, ó. Estamos... Vamos lá. Novamente, para não ficar dúvida. Ó. Eu já trabalhei aqui quatro. Um, dois, três, quatro. O meu quinto. Ó. Um ponto alto. E deixo duas alcinhas na agulha. Agora, eu vou laçar aqui o fio em preto. Tá ok? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, laço o fio em vermelho para a parte de trás. E vou trabalhar aqui um relevo. Ó. Um, dois, é no terceiro de base. Ó. Vamos lá. Não vou fechar por completo. Da mesma forma. Ó. E venho aqui com o fio em vermelho. Ó. O acabamento fica perfeitinho. Ó. Observem aqui, ó. Sempre dessa forma. Não precisa aqui, ó. Apertar muito o ponto. Vai sempre dosando. Mas fica imperceptível. Vocês vão gostar muito desta técnica. Agora, é assim, meus amores. Para o vídeo não ficar muito extenso. Cinco pontos, um relevo. Cinco pontos, um relevo. Eu estou, ó. Uma semente. Faço um relevo normal em vermelho. No próximo, em preto. Mais cinco vermelhos. Um sim, um não. Vamos intercalando. Preto, vermelho. Preto, vermelho. Tá ok? Quando eu chegar no meu aumento, eu retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Iniciamos aqui a nossa peça com duas correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó. Um relevo em preto, vermelho. Preto, vermelho. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco com barroco maxicolo em preto. Para facilitar. Cinco, um relevo. Cinco, um relevo. Eu fui intercalando. Um preto, um vermelho. Um preto, um vermelho. Aqui, o meu quinto, em preto. Sempre eu coloco esse fio para a parte de trás. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar quatro pontos. Eu já tenho três, ó. Vou fazer aqui o meu quarto. Um ponto alto. E agora, eu volto ao fio em preto. E fecho o meu ponto alto por completo. Dessa forma. Laço novamente para a parte de trás. E aqui, ó. Eu trabalhei quatro pontos. E agora, eu vou fazer um relevo. Dessa forma. Agora, eu fecho por completo. Eu volto o fio para cá. Um relevo. Ficando dessa forma. Novamente, para a parte de trás. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto. Volto o meu fio. Fechei. Fechei. Sempre dessa forma. Não posso esquecer de colocar o fio em preto para a parte de trás. Tá ok? Então, vamos lá. Tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E o meu relevo. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos. Em vermelho. Três pontos altos. Vamos lá. Dois, aqui, ó. Tô no meu segundo. Para a parte de trás. Agora, eu vou fazer o terceiro ponto, ó. Não fecho por completo. Volto o fio. E fechei. Novamente, para a parte de trás. Sempre dessa forma. Fiz aqui, três pontos altos. E aqui, ó. Eu não fecho por completo. Eu vou pegar o fio. Ó. Observe. Eu trabalhei um, dois, três. E o meu terceiro. Eu vou vir aqui, ó. Tá dessa forma aqui. Eu vou laçar o meu fio em preto. Agora, eu jogo o vermelho para a parte de trás. E vou trabalhar agora o meu relevo, ó. Dessa forma. Agora, eu fecho por completo com o vermelho. Fechei. Observem aqui, ó. Sempre intercalando, ó. Meu relevo. E agora, aqui, em preto. Coloco o fio para a parte de trás. Tá ok, ó. Bem tranquilo. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar da seguinte maneira. Um aumento e três pontos altos, ó. No primeiro aqui. No primeiro ponto aqui de base. Ó, eu vou trabalhar meu aumento. Dois juntinhos. Ó, não posso esquecer de conduzir o fio. Lá para a parte de trás. E aqui, eu faço um aumento. Um ponto. Agora, eu volto o fio. Fechei. Lá para a parte de trás. Novamente, no mesmo ponto de base. Pegando na alcinha de trás. Um ponto alto sem fechar. Volto o meu fio. E laço aqui, ó. Fecho o meu ponto por completo. Meu aumento. Dois juntinhos. Para a parte de trás. Agora, eu vou trabalhar aqui. Três pontos altos. Vamos lá, ó. Um. Duas alcinhas. Agora, eu venho com o meu fio preto. Para a parte da frente. Fechei. Novamente, ó. Observe. Um ponto alto. E agora, ó. Novamente, para a parte da frente. Fechei. Volto com o fio preto para a parte de trás. Ó. E aqui, eu vou fazer meu terceiro ponto. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Por completo. Então, eu fiquei com um aumento e três pontos altos. Tá ok? Vamos conferir. Sempre colocando o fio dessa forma. Um, dois. O meu aumento. E três pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vai ser dessa forma. Tá ok? E aqui, ó. Eu vou fazer o meu relevo. Cinco pontos. E agora, eu faço o meu relevo. Tá ok? Como é feito o meu relevo? Da mesma forma, eu laço o meu fio em preto para a parte de trás. E agora, eu vou fazer um relevo aqui. Ó. Cai aqui. Exatamente aqui, ó. No primeiro ponto alto da carreira de base, onde eu fiz o meu aumento. Ó. Um relevo. Um. Deixei duas alcinhas. Agora, eu vou voltar o fio em preto. E fecho o meu relevo por completo. Dessa forma. Tá ok? Observem que ele passa aqui, ó. Fica perfeitinho. Novamente, ó. Conduzo o fio preto para a parte de trás. E aqui, eu vou repetir. Ó. Um ponto. Volto o fio em preto. Fechei. Laço para a parte de trás. Aqui, eu vou fazer um aumento. Essa mesma repetição. Um ponto alto. Fiquei com duas alcinhas. Volto. Para a parte da frente, eu fio preto. Fechei. Meu aumento. Observem que é bem tranquila a dinâmica. Ó. Já tem aqui, ó. Um aumento. Dois pontos altos juntinhos. Eu vou repetir. Cinco. Um relevo. Cinco. Um relevo. Vamos intercalando. Tá ok? Aqui, preto. Aqui, vermelho. O próximo em preto. Depois, vermelho. E assim por diante. Aqui, eu vou trabalhar, ó. Comecei aqui a fazer os meus aumentos. Vou fazer toda a sequência aqui de aumento. E eu já retorno. Mas é sempre dessa forma. Para o vídeo não ficar muito extenso. Se não ficar repetitivo. Um aumento, três pontos. Um relevo. Um aumento, três pontos altos. Um relevo. Um total de cinco. O aumento é sempre no primeiro de base. Depois, repete três em cada ponto de base. Vou concluir aqui os meus aumentos e já retorno. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Fiquei com seis aumentos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá ok? Seis aumentos. E intercalando, ó. Barroco preto. Vermelho. Preto, vermelho. Preto, vermelho. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Relevo. Fiquei com seis aumentos. O aumento é no primeiro de base. Repete três. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Fiz o meu relevo. Agora aqui, da mesma forma. Eu vou trabalhar, ó. Com fio preto para a parte de trás. Quatro pontos. Depois aqui do meu relevo em preto. Agora, eu faço um ponto alto. Volto com fio. Fechei meu ponto. Novamente, para a parte de trás. Ó. Observem. Agora, eu vou trabalhar novamente. Quatro pontos. Quatro pontos altos em um relevo. Fechei meu ponto. Dessa forma. Agora, observem. Novamente, coloco o fio, ó. Dessa forma. E aqui, eu vou fazer um relevo. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó. Meu relevo. Agora, eu volto o fio e fecho o relevo. Não posso esquecer dessa dinâmica. Tá ok? Agora, ficou quatro. Um, dois, três, quatro. E o meu relevo. E observem que caiu perfeitamente. Um, dois, no terceiro de base. Fica certinho a distribuição. E olha que a perfeição que tá ficando aqui, ó. Ó. Imperceptível. Que estamos trabalhando com fio conduzido. Vale a pena vocês fazerem. Eu sei que da outra forma é bem mais rapidinho. Até porque já temos mais prática. Mas o acabamento é fundamental nas nossas peças. E fica maravilhoso. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou trabalhar agora aquela sequência. De cinco pontos e um relevo. Vamos lá. Um ponto. Voltei. Fechei. Vamos lá. Um. Dois. Estou no meu terceiro. Agora, eu vou fechar por completo o meu terceiro ponto. Ó. Vou ajustando. Novamente aqui, ó. O quarto. Ó. Fechei. Já tenho aqui, ó. Observe. Um, dois, três, quatro. Vou fazer o meu quinto. Ó. Agora, não fecho por completo. O meu quinto ponto, eu não fecho por completo. Agora, eu vou laçar o meu fio em preto. Dessa forma. Coloco o fio vermelho para trás. E agora, eu faço um relevo. Em preto. Ó. Observe. Agora, eu vou fechar por completo com o vermelho. Fechei. Tá ok, ó. Fica perfeitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto de base, o meu relevo. Novamente, ó. Vem com o fio para a parte de trás. Ele tá aqui, ó. Ó. Eu jogo ele para a parte de trás. E vou trabalhar aqui um ponto alto, ó. Não fecho meu ponto por completo. Volto com o fio preto. E agora, fechei. Ó. Fica perfeitinho. Novamente, ó. Coloco o fio para a parte de trás. Laço e vou fazer um ponto alto aqui, sem fechar por completo. Duas alcinhas na agulha. Volto o fio para a parte da frente. Fechei. Ó. Fica perfeitinho o acabamento. Sempre assim. Cinco pontos no sexto, o meu relevo. Cinco pontos no sexto, o meu relevo. Vamos intercalando, ó. Relevo em vermelho, relevo em preto. Relevo em vermelho, relevo em preto. Por toda a carreira. Chegando nos aumentos novamente, eu retorno. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui meu último aumento. Observem. Eu fiz aqui minha marcação, meu relevo. Meu último aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui eu vou fazer o sétimo. Observem que eu vim fazendo sempre da mesma forma, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um relevo. Intercalando. Um em vermelho, um em preto. O preto aqui, ó. Tá fazendo aqui a sementezinha do nosso tapete melancia. Aí, observem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O relevo em vermelho. E observem aqui, ó. Trabalhei quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Não fechei por completo. O quarto ponto. Vou trabalhar aqui, ó. Pegando a alcinha aqui, ó. A laçadinha do fio em preto. Quatro pontos. E agora, o relevo, ó. Fico com duas alcinhas. Vou finalizar aqui, ó. Com o vermelho. Finalizei. Agora, ó. Já laço o fio preto, desculpa. Para a parte de trás. E vou dar continuidade aqui. Agora, vamos trabalhar os nossos aumentos. Então, vamos lá. Ó. No primeiro ponto aqui da minha base. Eu vou trabalhar dois juntinhos. Faço um. Agora, volto com o fio. Fechei meu ponto. Novamente, jogo o fio para a parte de trás. No mesmo ponto de base, eu faço aqui, ó. Um ponto alto. Formando dois. Não fecho por completo. Volto meu fio. Agora sim, eu fecho meu ponto alto. Ficando com o aumento. Tá ok, ó. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, aqui eu faço três pontos altos, ó. Observem. Um. Volto aqui o fio. Fechei. Vamos lá. Dois. Ó, esse fio fica para a parte de trás. Volto o fio. Tenho duas alcinhas na agulha. Agora, eu fecho por completo. Dessa forma. Ó. Agora, eu faço mais um ponto alto. E vou fechar por completo. Então, eu fico dessa forma. Aqui, eu fiquei com um quatro. Um relevo. Em preto. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu vou primeiro aumento. Vocês podem marcar. No tapete de vocês. O aumento é sempre no primeiro de base. Dois juntinhos e três. Totalizando cinco. Agora, o meu próximo relevo. Observem. É em vermelho. Eu vou intercalando. Ó. Aqui, ó. Vou fazer o meu relevo. Agora, ó. Agora, ó. Volto. E fecho por completo. Tá ok? Ó. Ficando dessa forma. É bem tranquilo a didática. Tá ok? Olha, fica bem certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E um relevo. Vamos trabalhar sempre dessa forma. Cinco pontos, um relevo. Vou ficar com seis aumentos. Aqui, eu tenho meu primeiro aumento. No primeiro ponto de base, dois juntinhos. E faço mais três. Totalizando cinco. Vamos trabalhar aqui. Eu tenho meu primeiro. Eu preciso de ficar com seis aumentos. Então, eu vou concluir aqui os meus restantes. E já retorno. E não posso esquecer de intercalar as cores. Cinco. No sexto, que é o relevo. Faço aqui em preto. Cinco no sexto, em vermelho. Eu vou intercalando. Preto, vermelho. Preto e vermelho. Vou fazer aqui os seis aumentos. Já tenho meu primeiro. E eu já retorno. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Ó, vamos finalizar juntas. Tenho aqui meu primeiro aumento. Ó, dois juntinhos e três. Sempre no primeiro ponto de base. Um aumento. Dois, três, quatro, cinco. Aqui é o meu sexto aumento. Vai ter uma diferença. Observe. Fiz dois juntinhos. Ó, dois juntinhos. Um, dois, três, quatro. Agora, observe. Vou fazer o meu quinto. Meu quinto ponto. Ó. Dessa forma. Agora, o meu sexto, ó. Eu faço seis. É o único espacinho, tá? E agora, eu já vou laçar aqui o preto. Então, todos os grupinhos de aumento, eu fiquei com cinco. Somente no último, no sexto aumento, que eu fiquei com seis. Um, dois e mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque o meu relevo precisa cair aqui, ó. No grupinho de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No terceiro, pra ficar perfeitinho aqui. Então, vamos lá. Observem. Agora, eu vou trabalhar o meu relevo. Aqui. Ó. Laço o fio vermelho para a parte de trás. E aqui, no terceiro de base, eu faço o meu relevo. Agora, eu laço o meu fio em vermelho. Não fecho o meu relevo por completo. Agora, eu fechei. Novamente, eu laço o meu fio em preto. Tá aqui. Eu vou laçar, ó. Dessa forma. E vamos dar continuidade. Ó. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Agora, ó. Não fecho por completo. Fechei. Novamente, ó. É bem tranquilo. Um ponto alto. Não fecho por completo. Agora, sim. Fechei. Observem. Olha como fica bem bonito o acabamento. Então, vamos lá. Vamos passando. Estou trabalhando aqui pontos altos. Vamos lá. Laço o fio para a parte de trás. E vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto. Aqui no relevo. Pegando na alcinha de trás. Fechei. Laço novamente para a parte de trás. Um ponto alto. Fecho por completo. Observem que eu já tenho aqui, ó. Bem certinho. Um, dois, três, quatro. Vou ficar com cinco. Laço novamente para trás. Não fecho. Agora, sim. Fecho por completo. Fiquei com cinco. Ó. Depois do relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, meus amores. Tem que ter muito cuidado para não deixar ficar... Olha. Observem. Eu não posso deixar ficar dessa forma apertando, tá? Eu vou dosando. Tem que ficar planinho o tapete, ó. Não pode ficar repuxando. Então, vamos lá. Agora, observem. Novamente, ó. Sempre dessa forma. Não posso esquecer. O preto fica lá para a parte de trás. Agora, aqui, ó. Observem. Eu trabalhei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Eu tenho já, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, observem aqui, ó. O meu relevo é exatamente aqui, ó. Ó. Aqui eu não posso, porque eu já trabalhei o meu quinto. Então, aqui, ó. Eu vou trabalhar o meu relevo. Ó. Já finalizo por completo. Ó. Esse fio aqui, eu já faço o arremate no final. Já pode cortar. E agora, ó. Observem. Tem aqui, ó. Meu relevo sobre relevo. E eu vou ficar com cinco aqui, ó. Vamos conferir. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Finalizo aqui. Na segunda correntinha com um baixíssimo. Eu finalizei. Dessa forma. O fio preto eu já posso cortar e fazer meu arremate. Vou caminhar com um baixíssimo. E vou subir duas correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Correto? Agora, vamos dar continuidade. Essa carreira é bem tranquila. Ó. Vamos lá. Pegando na alcinha de trás aqui do ponto, ó. Dois. Três. Quatro pontos altos. E agora, meus amores. Relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Ó. Não aperta pra ficar bonito o ponto. Dessa forma. Vamos lá, ó. Pegando aqui na alcinha de trás. Um. Dois. Três. Três. Vamos lá. Ó. Três. Quatro pontos. E aqui o meu quinto. Trabalhei cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Relevo sobre relevo. Sempre dessa forma. Vamos trabalhar assim. Quando eu chegar no primeiro aumento, eu já retorno. Essa carreira é bem tranquila. É só trabalhar ponto alto em cada ponto alto de base. E relevo sobre relevo. Vou concluir e já retorno. Prontinho, meus amores. Então, observem aqui. Eu já cortei o meu fio. Aqui eu não vou trabalhar mais com fio conduzido. Somente com fio em vermelho. Do barroco maxicolo. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Relevo sobre relevo. E aqui eu fui trabalhando cinco com relevo. Cinco com relevo. Com fio em vermelho. Tá ok? Agora, ó. Aqui eu já posso fazer meu arremate. E observem. Agora eu trabalhei, ó. Um grupinho, ó. Aqui tem o quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove grupinhos. Mas pra facilitar para todas vocês. E aqui, ó. Aqui, ó. São quatro pontos altos. Relevo sobre relevo. Um, dois, três, quatro. Relevo sobre relevo. Dessa forma. Novamente, aqui eu vou repetir três. Um, dois, três. E novamente, ó. Relevo sobre relevo. Dessa forma. Não aperta o ponto pra ficar bem bonito. Tá ok? Vamos novamente, ó. Laço por completo. Ficando dessa forma. Quatro, um relevo. Três, um relevo. Agora, vamos começar os nossos aumentos. No primeiro ponto aqui, ó. Eu faço um ponto alto. No segundo, o meu aumento. Dois juntinhas. Um, dois. Dessa forma. E agora, repete três. Ó. Um, dois, três. Relevo. Ó. Relevo sobre relevo. Já tem aqui um aumento. Ó. Um ponto alto. No segundo de base, o aumento. Dois juntinhos. Um, dois, três. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Tá ok? Ó. Meu primeiro aumento. Vocês podem marcar. Vou trabalhar novamente, ó. Um ponto alto. No próximo, o aumento. Dois juntinhos, ó. Um. Dois. E repete três. Um. Dois. Três. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Tenho aqui dois aumentos. Vou precisar de um total de seis aumentos. Tá ok? Vou concluir os meus restantes e já retorno para darmos continuidade. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Fiz um aumento. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos, ó. E relevo sobre relevo. Um ponto alto, um aumento e três. Seis aumentos. Agora aqui, ó. Relevo sobre relevo. Quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Agora, ó. Relevo sobre relevo. E aqui, ó. E aqui, ó. Eu vou repetir cinco pontos altos, um relevo. Cinco pontos altos, um relevo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora, ó. Relevo sobre relevo. Sempre dessa forma. Tá ok? Quando chegar novamente no aumento, eu retorno. São seis aumentos de cada lado. Mas eu já retorno. Agora aqui, é só respeitar. Ponto alto, em cada ponto alto de base, relevo sobre relevo. Tá ok? Vou concluir e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre da mesma forma. Cinco pontos, relevo sobre relevo. Aqui, ó. Agora, antes de chegar os aumentos, vou repetir aqui, ó. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos. E relevo sobre relevo, ó. Laço por completo. Dessa forma. Agora, vamos trabalhar seis aumentos. No primeiro ponto, somente um. No segundo de base, dois juntinhos. Um. Dois. Ó. Fiz o meu primeiro aumento. Dois juntinhos. E agora, três. Um. Dois. Três. E relevo sobre relevo. Dessa forma. Tenho aqui meu primeiro aumento. Vocês podem fazer a marcação. Vou para o meu segundo. Da mesma forma, um ponto alto. No segundo de base, dois juntinhos. Um, dois. Repete, ó. Um ponto alto e um aumento. Aqui, dois juntinhos. E agora, três. Um. Dois. Três. Três pontos. Ficando, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E relevo. Ó. Passo por completo aqui, ó. Sobre relevo. Ficando dessa forma. Tá ok? Vamos concluir os seis aumentos. E eu já retorno com todas vocês. Já tenho dois. Vou concluir os restantes. Prontinho, meus amores. Já fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô aqui no sexto aumento. Então, observe. Fiz aqui, ó. Relevo sobre relevo. Um ponto alto. Dois juntinhos no segundo de base. E três. Aqui, eu vou ficar com sete. Ó. Um, dois. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Relevo sobre relevo. Dessa forma. E aqui, ó. Pegando a alcinha de trás, eu vou repetir aqui. Um. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Ó. Cinco pontos. Aqui, ó. Relevo sobre relevo. Dessa forma. Tá ok? E observem aqui. Eu já tenho quatro. Aqui, eu faço, ó. Pegando a alcinha de trás aqui, ó. Mais um. E finalizo na segunda correntinha com o baixíssimo. Ó. Fica perfeitinho aqui a minha contagem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não corto o fio. Vou... Faço uma correntinha e não vou cortar o fio. Vou deixar reservado. Tá ok? Ó. Olha aqui como fica perfeitinho aqui a minha base. Bem certinho, ó. Ó. Todos os detalhes. Ó. Eu vou ficando por aqui. Volto no segundo vídeo, dando continuidade a este maravilhoso trabalho. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. Um, dois, três, quatro, três, quatro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma